É o aniversário da Lily e a Lea se ofereceu para apresenteá-la com um dia de spa. Elas chegaram ao maravilhoso Pink Lotus Boutique Spa, para o dia de princesa, e foram encaminhadas para salas diferentes. Uma das mulheres recebeu uma mensagem de texto em seu telefone dizendo, tenha cuidado. Dê uma olhada na imagem, você consegue identificar qual amiga está em perigo? É a Lily. A bebida na bandeja do garçom está definitivamente envenenada. Ela deve sair desse lugar o mais rápido possível. O Jonas se acordou em uma linha do tempo diferente. Normalmente, ele era um aluno nota 10, mas nessa realidade, ele era um aluno muito ruim. Seu professor o colocou em detenção para ver se suas notas melhorariam. Durante a detenção, ele teve que resolver alguns enigmas. Para cada enigma resolvido, ele ganhava pontos que o ajudariam a aumentar sua nota. Sua primeira tarefa foi encontrar a diferença entre duas imagens, mas ele tinha apenas alguns segundos. Você consegue ajudá-lo? Isso mesmo, a imagem da direita não tem rabiscos no papel. Para o próximo desafio, o Jonas teve que identificar a diferença entre esses dois coelhos dirigindo uma motocicleta. Não faça muitas perguntas, apenas o ajude. Sim, a diferença está no capacete. Dallana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela some. Ninguém consegue encontrá-la. Sua mãe liga para a polícia e pede que investiguem o crime. E eles chegam a três suspeitas. Todas elas são nadadoras. A Hannah diz que não fala com a Dallana desde o último treino. A Antônia explica que convidou a Dallana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava arrumando o cabelo para a competição. E a Melanie diz que conversou com a Dallana na noite anterior, que lhe disse que estava se sentindo ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Quem? Definitivamente é a Antônia. Não faz sentido uma nadadora arrumar o cabelo antes de uma competição de natação. Ele ficará molhado de qualquer maneira. Daniel é um marinheiro em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao convés mais baixo do navio buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair. E... Ah não! A situação era pior do que ele pensava. Havia um buraco no casco do navio e a água estava começando a encher os convéses inferiores. Deu uma olhada ao redor. Há algo que o Daniel possa usar para se salvar? Sim, ele pode colocar um colete salva-vidas e esperar que a água enche o convés inferior. Ele simplesmente flutuará para cima e poderá subir as escadas novamente. E quer dizer, se o navio não se transformar em um Titanic, certo? Você decidiu que precisava sair em uma aventura. Então arrumou sua mochila e foi caminhar pela trilha dos apalaches. O problema é que, como essa era sua primeira caminhada, seu planejamento foi ruim. Sua água durou apenas um dia e você precisava reabastecer. Há quatro fontes de água diante de você. Uma lagoa, um lago, um cacto suculento e um riacho. De onde você deve beber água? A maioria dos cactos é tóxica, portanto você deve ficar longe deles. As águas da lagoa e do lago são águas estagnadas, o que significa que podem estar cheias de coisas que não são boas para você. Portanto, resta a água do riacho. Está ficando tarde e você percebe que está perdido no meio da floresta. O GPS do seu telefone não está funcionando e você vê um cruzamento à sua frente. Você pode escolher entre quatro caminhos que levam ao norte, sul, oeste ou leste. O caminho que vai para o norte te levará para um buraco negro. A estrada que vai para o sul passa por um lago cheio de enormes tubarões baleia. A que vai para o leste passa por um buraco do tamanho de uma cratera. E a que vai para o oeste te levará a uma montanha altíssima que é impossível escalar. Qual caminho você escolherá? Você deve ir para o sul. Os tubarões baleia não representam uma ameaça para as pessoas e provavelmente não é verdade que eles existam dentro desse lago. Quer dizer, eles são criaturas marinhas. O Roberto passou as duas últimas semanas no Egito explorando as pirâmides antigas. Ele é arqueólogo e estava procurando por descobertas revolucionárias sobre a história das múmias. Dentro de uma das pirâmides, ele encontrou uma câmara secreta. Nas paredes dessa câmara estava escrito o seguinte. Se alguém conseguir responder corretamente, um antigo segredo será revelado. E logo abaixo disso, o Roberto encontrou um enigma. A próxima resposta que deve escapar de seus lábios deve ser a criatura enrolada em tiras de pano. Você consegue adivinhar o que o Roberto deve responder? Múmia. Ele deve simplesmente dizer a palavra múmia. Martim acorda trancado em um porão. Ele não tem ideia de como chegou lá. Talvez por um alçapão no teto? Tem três portas que levam para fora do cômodo. Atrás da primeira tem um poço profundo com espinhos de metal no fundo. A segunda porta leva a um lago com piranhas famintas. E atrás da terceira porta há crocodilos. Mas o pior é que a sala está começando a se encher de água. Você precisa ajudar o Martim e rápido. Então escreva nos comentários o que o pobre cara deve fazer para sair dessa. O Martim deve abrir a primeira porta. O poço começará a se encher de água. E por fim, o cara conseguirá nadar sobre os espinhos de metal. Temos mais uma pessoa, a Alice, presa em uma sala que está sendo preenchida com água, proveniente de uma torneira na parede. Não há janelas no cômodo e a porta está bloqueada. A Alice tem apenas um esfregão e um balde grande. Se você souber como salvar a vida dela, comente abaixo. Na verdade, não é tão perigoso assim. A Alice só precisa fechar a torneira. Nick estava navegando ao redor do mundo em seu iate quando uma terrível tempestade atingiu sua embarcação. Em um determinado momento, ele bateu a cabeça contra o mastro e perdeu a consciência. Quando voltou a si, estava na praia, cercado por habitantes locais de aparência pouco amigável, que definitivamente não gostavam de estrangeiros. Eles ofereceram ao Nick três opções. Mandá-lo para uma caverna cheia de tarântulas, jogá-lo em um poço cheio de escorpiões amarelos, ou levá-lo para encontrar vários leões famintos. Se você não escrever nos comentários qual opção o Nick deve escolher, ele pode acabar se dando mal. O Nick deve optar pelas tarântulas, pois elas são inofensivas para as pessoas. Observe este vulcão. Ele está prestes a entrar em erupção. Infelizmente, a Lorena tem apenas um assento em seu carro esportivo, mas há três pessoas que querem ir para o mais longe possível do vulcão. Quem a garota deve salvar? Um garoto jovem e bonito? Uma mulher rica? Ou uma senhora de idade? Enquanto o garoto e a mulher são jovens e podem se mover rapidamente, capazes de fugir, a senhora idosa não conseguirá fazer isso. A Lorena deveria dar uma carona a ela, mas se você discordar, escreva sua opinião nos comentários. Observe essas professoras. Uma delas é uma vampira. Você precisa reagir rapidamente para salvar seus alunos de uma morte prematura. A professora da esquerda tem algumas marcas de bronzeado, mas os vampiros têm medo da luz do sol. A da direita tem um gesto na perna. É improvável que ela seja uma vampira. Mas a do meio está com o corpo todo coberto. Ela está até usando luvas. Ela deve ser a vampira que estamos procurando, pois tem medo de que os raios solares toquem sua pele. Melanie convidou sua colega Maria para jantar. A Maria ficou surpresa, pois achava que a Melanie não gostava dela. Mas a Melanie preparou uma refeição muito boa. Ela até cozinhou atum para as duas. Ela cortou o peixe ao meio e cada uma das mulheres comeu sua porção. Algum tempo depois, a Maria ficou branca e perdeu a consciência. Ela foi levada para um hospital. Era uma intoxicação alimentar grave. Vários dias depois, a polícia prendeu a Melanie por tentar envenenar a Maria. Escreva nos comentários como ela conseguiu fazer isso. Afinal, as mulheres comeram da mesma comida. O veneno estava em um lado da faca que a Melanie usou para cortar o peixe. Dessa forma, apenas o pedaço de atum que ela deu à Maria foi envenenado. Observe esta foto com muita atenção. Uma dessas pessoas acabou de roubar um pinguim. Se você conseguir descobrir quem é o ladrão, escreva conseguir nos comentários. O primeiro homem obviamente veio para alimentar os pinguins. A senhora está realmente grávida. Quanto ao jovem, ele tem uma mochila pesada que está vazando. O pinguim deve estar lá dentro. Observe estas pessoas. Uma das mulheres não é uma esposa de verdade. Se você conseguir responder corretamente nos comentários qual delas é, você é um verdadeiro detetive. Ambas as mulheres têm alianças, mas a senhora loira sabe o tamanho exato da malheta do marido. Portanto, o almoço que ela preparou certamente caberá nela. Quanto à segunda mulher, ela deve ser irmã dele. Elas têm marcas de nascença idênticas. Quatro amigos saíram para almoçar. Eles comeram da mesma comida, mas dois deles tiveram intoxicação alimentar. Por que os demais estão bem? Ative seu detetive interior e escreva sua resposta nos comentários abaixo. Os dois que estavam bem após a refeição não tomaram café. As bebidas foram envenenadas, não a comida. Mary dirige uma empresa de planejamento de casamentos. Ela chega ao escritório de manhã cedo. Ah, não! Alguém roubou todo o suprimento de tomates secos preparados para a próxima festa. Mary fechou o escritório às 22 horas da noite passada e a comida estava lá. Ela chamou a polícia. O detetive identifica três suspeitos e visita suas casas. O guarda estava de plantão ontem à noite. Ele supõe que o ladrão pode ter entrado sorrateiramente no escritório enquanto ele estava em outro andar. De acordo com a faxineira, ela é alérgica a tomates e não pode nem olhar para eles. E uma cabeleireira que trabalha nas proximidades afirma que fechou o salão às 20 horas de ontem e foi para casa logo em seguida. Quem está mentindo? A faxineira. Ela tem um tomateiro e um vaso no parapeito da janela, então ela mentiu sobre sua alergia. Conheça as duas cerimoniais do casamento de Mary, Holly e Dolly. A Holly é super rica, enquanto a Dolly é muito pobre. Você consegue dizer quem é quem só de olhar para esta foto? Dê uma olhada na geladeira da moça esquerda. Há muita comida ultraprocessada na geladeira dela. Enquanto isso, a geladeira da direita tem menos comida. Mas é saudável e cara. Ela escolhe a qualidade em vez da quantidade. Portanto, a rica deve ser a Holly e a outra é a Dolly. Mary está navegando em suas redes sociais e se depara com estas duas fotos. Uma dessas famílias é bilionária. Você consegue adivinhar quem é? Cada membro da primeira família tem sua própria meia de Natal e eles têm uma bela lareira. A segunda família, porém, tem apenas duas meias e sua lareira é falsa. Portanto, a primeira família é rica. Mary está olhando algumas fotos de festas de casamento. Você consegue dizer quais recém-casados estão falidos? A segunda foto mostra alguns laços de seda e lanches caros. Portanto, o primeiro casal não tem dinheiro. Eles usam salgadinhos baratos e uma guirlanda feita à mão para a festa de casamento. Dê uma olhada nessas duas fotos de casamento de clientes recentes da Mary. Um desses casais é muito rico. Você consegue adivinhar qual deles? O primeiro casal alugou os trajes. É por isso que os tamanhos não são adequados para eles. Enquanto isso, os trajes do segundo casal são mais casuais, mas são elegantes e caros. Mary está visitando uma loja de roupas caras. Ela testemunha a seguinte cena. Um dos clientes está falido, enquanto o outro é milionário. Você sabe dizer quem é quem? O primeiro rapaz está sem dinheiro. É por isso que ele hesita e se sente tímido ao perguntar sobre essa camiseta cara. Enquanto isso, o rico se sente à vontade para fazer perguntas sobre preços, pois tem dinheiro para tudo. Mas ele ainda quer saber por que a camiseta custa tão caro. Razoável. Mary está almoçando em sua lanchonete favorita. Na mesa ao lado, ela vê duas moças bonitas. Uma delas é muito rica. Você consegue descobrir quem é? A moça loira tem um smartphone antigo com uma câmera. Enquanto isso, a ruiva tem o celular mais recente. Portanto, ela é a rica. Oh, sim! Mary sai da lanchonete e encontra esses caras na rua. Um deles está apenas fingindo estar sem dinheiro. Você consegue adivinhar quem é? É esse cara. Ele está usando um smartwatch caro. Mary entra em um supermercado. Três mulheres grávidas estão na fila. Você consegue descobrir quem é super rica? A primeira está agravidíssima, mas continua trabalhando, o que provavelmente significa que ela precisa de dinheiro. E a terceira tem muitos cartões de crédito e cupons. Portanto, a segunda, que tem um monte de produtos orgânicos no carrinho, é a que estamos procurando. Mary está caminhando pela cidade e se depara com um concerto ao ar livre. Um desses músicos é um milionário secreto. Alguma ideia de quem seja? Esta moça! Ela está usando diamantes sob sua roupa simples. Mary leva uma caixa de chocolates para o escritório para presentear seus colegas de trabalho. A caixa tinha 57 chocolates, dos quais todos foram comidos. Com exceção de 17. Quantos chocolates há agora nessa caixa? Para solucionar esse mistério, devemos ler a pergunta com atenção. A frase, todos menos 17 foram comidos, significa que todos, exceto os 17, foram comidos. Portanto, 17 chocolates permanecem na caixa. Mary participa de uma luxuosa cerimônia de casamento. Ela encontra esses dois rapazes no estacionamento. Você consegue adivinhar quem é milionário? Esse cara é motorista de táxi, enquanto o segundo é dono de um carro esportivo. Portanto, ele é um milionário. Mary entra na festa. Ela vai ao banheiro e vê duas moças aplicando maquiagem. Você consegue descobrir qual tem o marido mais rico? A mulher da direita está usando maquiagem Gucci falsa. Portanto, a da esquerda deve ter um marido mais rico. Mary se senta ao lado de três rapazes. Eles querem impressioná-la e começam a se gabar de seu dinheiro. Richard acabou de fechar um negócio de seis dígitos e está planejando comprar uma nova cobertura. Harold acaba de voltar de uma viagem ao redor do mundo. Ele convida Mary para acompanhá-lo na próxima vez. E Anthony afirma que sua família é proprietária de uma grande empresa. Portanto, ele nunca trabalhou um dia sequer em toda a sua vida. Um deles está mentindo. Você consegue adivinhar quem? Richard! Ele roubou um garfo de ouro da mesa e o escondeu no bolso de sua jaqueta. Por que ele faria isso se é rico?